Oi, oi, gente! Meu nome é Raquel, eu tenho 18 anos e tenho uma história, assim, de novela mexicana pra contar pra vocês, né? Porque merece ser contado. Enfim, tudo começou quando eu descobri recentemente que o meu pai, que me criou até os meus 18 anos agora, quase 19, que ele não é o meu pai, por motivos pessoais que não convenhamos, né? Nisso eu fiquei muito triste, né? Não descobri isso. Mas eu até entendi a minha mãe, ela só tinha 17 anos na época, em 2004. Ela não tinha a mesma educação sexual que eu tenho hoje em dia, e com a minha avó crente, 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 minha avó é muito crente. Né? Então, não tinha essas coisas de falo, que era uma... né? Entendeu? Mas enfim, aí eu comecei a busca do meu pai biológico. E nisso a minha mãe falou, olha filha, eu fiquei com o seu pai de criação e o seu pai biológico, né? Já dando spoiler, meu Deus! Aí nisso, ela falou, olha, eu só chamava ele de Rodrigo Santoro e ele trabalhava no Brasília Shopping, eu trabalhava numa loja taco e ele trabalhava numa loja da frente. Eu só tenho essas informações, filha. Aí eu falei, puta merda, como é que eu vou? Meu Deus, é como se fosse achar uma agulha no palheiro, literalmente, gente. Aí eu falei, tá, calma, respira, vamos começar pelo começo. Minha concepção, a minha investigação começou assim, eu falei, ah, eu vou ir no shopping que eles trabalhavam, pedir um mapa das lojas que tinha de 2004, achar a taco e aí eu ia ver a loja que tinha na frente e achava o nome, né? E nisso que eu ia achar o nome da loja que ele trabalhava, ele ia mandar um e-mail pro RH deles, né? E falar, ah, explicar a história pra eles poderem, o RH, né? Me passar o nome das pessoas, as fotos que trabalhavam lá no Brasília Shopping 2004. Até então, esse era o meu plano. Aí eu fui lá no Brasília Shopping, né? E eles falaram, olha, infelizmente a gente não pode te passar o mapa, porque só pode judicialmente. Se você entrar judicialmente e tudo mais, a gente passa pra você. Eu falei, puta, mas eu não quero mexer com coisa de justiça e tudo mais. Aí nisso, a mulher falou assim, olha, minha querida, por sorte sua, eu conheço um cara que trabalha aqui desde 2004. Aí eu falei, meu Deus, é meu dia de sorte. Aí nisso ela me apresentou, era um segurança, e ele foi super simpático comigo. Aí nisso, ela, ele, eu falei, onde é que ficava o antigo taco e tudo mais? Mas ele falou, olha, o taco ficava aqui, e a loja que era em frente era o Gubós. Aí nisso eu falei, meu Deus, é essa loja, é essa loja. Eu peguei e falei, mãe, o nome da loja era o Gubós? Ela, ah, eu acho que sim, que ele era sim. Aí beleza, até então eu fiquei muito agradecida porque eu achei o nome da loja. Aí nisso, não existe mais, né, o Gubós do Brasil Shopping, desculpa. Aí nisso eu falei, ah, sei lá, hoje em dia tem no Parque Shopping, no Guatemi e no Outlet. Eu falei, como já tô indo pra casa e o Parque Shopping caminho, no metrô ali, eu vou parar ali e vou lá, né, tá, de meia hora, vai que eu consigo mais informação. Aí nisso, eu falei com a moça que estava trabalhando lá no dia. E eu falei, ah, expliquei a história e tudo mais, se ela conhecia alguém ali, sei lá, né. Aí ela falou assim, olha, meu bem, não adianta você mandar e-mail, porque a Hugo Boss em 2004, ela era filial. A Hugo Boss deixou muito tempo de ser filial. Hoje em dia ela é uma única marca só. Aí eu falei, puta merda. Aí, né, eu já falei, cara, minhas esperanças foram todas embora, porque hoje em dia é um dono totalmente diferente do que era um dono de 2004, e é muito difícil de conseguir as informações, né. Aí nisso ela falou assim, por sorte sua, querida, eu conheço um cara que trabalhou lá na Hugo Boss em 2004, e hoje em dia ele tá trabalhando ali na Rolex, ele pode te ajudar, um senhorzinho muito simpático. Aí nisso eu fui lá e expliquei a situação pra ele e tudo mais, a história toda. Aí ele olhou assim pra mim, menina, não é que você é a cara dele. Aí eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu enfio a minha cara? Aí nisso, né, ele falou, mas menina, eu só chamava ele de Rodrigo Santoro também, eu não sabia, não lembro o nome dele, faz muito tempo, quase mais de 20 anos. Aí nisso, cara, eu falei, ai meu Deus, foi, minhas chances foi tudo por água abaixo. Aí ele falou assim, é, mas a gente pode manter contato, trocar o WhatsApp e assim, aí eu posso te ajudar, eu conheço algumas pessoas que trabalharam lá na Hugo Boss também, pode me ajudar, enfim, espera essa movuca de Natal e tudo mais passar, que a gente vai se falando, né, eu posso te ajudar a encontrar o seu pai. Aí tá, beleza, muito obrigada. E aí Uau